É bacana, é bom ver um festival como esse florescendo, crescendo, prosperando, virando uma agenda do circuito internacional, sabe? Isso é muito bacana ver. Na verdade o Lino Sexy Brutal, ele é um show sem muitas pretensões, ele é um show das minhas músicas. Enquanto eu não tiver um disco novo, eu faço um disco elétrico, eu faço um acústico, entendeu? Então o Lino Sexy Brutal, ele foi um instantâneo naquele momento, naquele show. Mas como eu não tenho um set list, ele muda a cada show. Então vai ter coisas mais... A espinha do sal é mais ou menos aquela. Muito feliz com o resultado do livro. O outro já está entrando na lista dos mais vendidos também, o primeiro, que voltou a vender muito. Estou muito feliz porque como não se vende mais CD, eu me sinto muito eficiente. Bom, não se pode vender mais CD porque ninguém compra CD. Então a gente vai escrever um livro e vende livro. Então foda-se, não vai comprar um CD, vai comprar o livro. Aí rapaziada, quem está falando aqui é Lobão para o Porão do Rock 2013. Vamos fundo e vamos com muita força e vamos mudar essa porcaria que está aí. É isso aí. Só ligar o foda-se e vamos nessa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí